o Leão, porque a partir de hoje, cerca de 300 mil paraibanos devem declarar o imposto de renda para ficar em dia, né? Com ele, com o Leão. A gente estava mostrando ali o problema da comunidade, chegou a hora de mostrar o dever do cidadão, que é de pagar imposto, prestar as contas junto com o Leão e aí também precisa ter o retorno, né? Precisa ter o retorno de ter serviços bons. Bora mostrar aí a Vanessa Braz, que ela foi lá na sede da Receita Federal para tirar algumas dúvidas sobre as novidades para a declaração desse ano. Sempre tem novidade, então conta aí, Vanessa. Oi, Karine, é isso mesmo, eu estou no prédio do Ministério da Fazenda, vou conversar agora com a delegada adjunta da Receita Federal, a Fabiana Moura, exatamente para tirar todas as dúvidas de quem vai precisar tirar, declarar o imposto de renda este ano. A princípio, começa hoje e segue até que dia? Bom, já teve início e vai se estender até o dia 30 de abril. E quem é que precisa declarar o imposto de renda? Bem, os rendimentos, quem em 2018 obteve rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70, rendimentos isentos superiores a R$ 40.000, bem superiores a R$ 300.000, quem teve ganho de capital, quem operou em bolsa, na atividade rural, quem obteve receita bruta superior a R$ 142.700, quem optou pela isenção do ganho de capital na venda de imóvel residencial para aquisição de outro imóvel residencial dentro de 180 dias e aqueles que em qualquer mês do ano anterior, do ano de 2018, passou a condição de residente do país. E aí todas essas informações precisam ser repassadas pelos agentes financeiros e as empresas também onde a pessoa trabalha? É, o contribuinte deve procurar os informes de rendimentos, os informes das despesas médicas, tipo plano de saúde, das instituições financeiras, dos financiamentos, juntar toda essa documentação para poder informar os dados de forma mais completa possível. E quais são os documentos que ajudam a abater esse imposto devido, que pode ajudar o pessoal de casa a diminuir um pouquinho essa dívida com o leão? Aí seriam as despesas com instrução, lembrando que despesa com idioma não é permitida, a dedução. As despesas médicas, plano de saúde, consultas, laboratórios, despesas com vacinas não são dedutíveis. Então são os principais que isso aí deduz da base de cálculo, cálculo do imposto de renda. Agora, para poder conseguir fazer a declaração e emitir, é necessário baixar um programa no computador? Sim, esse programa já está disponível no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, e é baixar esse programa, preencher e transmitir até o dia 30 de abril. É um programa fácil de ser preenchido ou existe uma certa dificuldade, a própria Receita alguém pode ajudar vindo aqui? Como é que funciona? Não, o programa é fácil, ele é bem interativo, existem os tópicos de ajuda dentro do próprio programa, então o contribuinte tranquilamente tem a capacidade de preencher. Então, muito obrigada pelas informações. Karine, eu volto com você aí no estúdio com essas dicas. Lembrando que o pessoal de casa pode começar a enviar a declaração do imposto de renda a partir de hoje, até o dia 30 de abril. Pois é, e quanto mais cedo você enviar a declaração do seu imposto de renda, mais cedo também você recebe a restituição, se você tiver direito a essa restituição, também evita transtornos, né? Sempre na última hora, muita gente começa a enviar a declaração, pode ter algum problema no site, então quanto antes você mandar, melhor, já fica livre dessa obrigação, né? E é a secretaria de renda.